E aí galera do Megazoon, beleza? Meu nome é Samuca Gomi E eu sou Dani Lima E hoje nós estamos aqui no Colina Country Club Nova Venecia No show de quem? Vamos curtir o show do meu amigo Robério Rui Seus teclados Rapaz, o cara quer sucesso no Brasil inteiro Aqui em Nova Venecia E hoje é dia 6 do 9 Dia do que? Maldade Dia do? Sexo Sexo Sexo, sexo E hoje eu tô que nem bicho de pé Porque se correr, o bicho pega Se ficar, o bicho come Então se liga no que vem por aí Roda a vinheta É agora É nóis É nóis Nova Venecia Com o Robério e seus teclados mais uma vez E agora em Nova Venecia Espírito Santo Cidade que a galera curte muito o Robério, né? Tirando foto aqui bastante Graças a Deus Sempre bem, né? Vocês aqui fazendo parte dessa noite Com a gente mais uma vez Obrigado a você aí A Dani também Que sempre Nos prestigiando aqui Hoje é dia 6 do 9 É uma data importante Você sabe que data é hoje? 6 do 9 69 Ah Vocês não param de Faz resenha, né? Daiane, hoje é 69 Daiane, chega aqui, Daiane Vem cá Vem cá, Daiane Por que que Daiane é tímida? No palco ela dança e canta Você é tímida? Você é tímida? Não, não, não É, pra quem não sabe É a Panicat da banda Panicat do Robert Panicat do Robert Que honra Hoje é 6 do 9 Nossa senhora Que eu recebi umas mensagens De alguns amigos, né? Feliz dia do sexo Aquela coisa toda Eu sei que sabe Eu tô tão desatualizada Eu tô tão desligada Que eu durmo tanto E Comemorou, né? Nem dá pra me comemorar Inclusive eu comemorar amanhã Lá na minha cidade Meu noivo tá me esperando É memória Vai casar, ó Casa não, viu? Pra que você vai fazer Por favor não casa não Por favor não casa não Se eu conheço a Ana Anaconda A homenagem ao dia do sexo É, meu doidão O que você tá achando o show do Robert É, meu doidão É, meu doidão Tá ligado que hoje é dia do sexo, né? Não, não sabia não Sabia não? Não Hoje é 6 do 9 6 de setembro 6 do 9 É? É, meia 9 Dia do sexo Me disseram ali atrás Uns meninos ali que te conheciam Falou que você era o rei do sexo artesanal Eu? É Você sabe o que é sexo artesanal? Não É aquele que é feito com a mão Sabe que dia é hoje? Sei Que dia que é hoje? Dia do sexo Dia do 69 Dia das armazões Você gosta de 69? Eu gosto de tudo relacionado a esse assunto Fiquei sabendo que você agora tá comprometida Tô enrolada Eu vinguei sabendo que esse amigo nosso é o lagartixa, é verdade? Lagartixa pavorável Depois que ele ficou famoso, tá pegando as gatinhas e loiras do olho verde e azul E gordinha Excesso de gostosura Do jeito que ele gosta, pavorável Ele tá dando conta? Muito, muito, eu que não dou Ô lagartixa! Tá com fogo? Fogo eu sempre tô Você, tá com calor ou com fogo? Oi, meu nome é Samuca Bombeiro Chama o bombeiro, por favor Chama, ó Chama o bombeiro e chama o Samu Samu não É, é, é Que hoje é um dia muito bom Hoje diz que é o dia do sexo, você tá vendo? Eu fiquei sabendo Já comemorou? Fiz muito sexo hoje, né? E você? Eu não, hoje não Mas, mais direto Mas faz direto, né? É o que eu quero fazer Eu tô satisfeita Completo? Vou completo Porque com ele, Zito Menelli Um dos caras que mais entende de festa na região Então hoje, Roberto e seus teclados Vem aqui prestigiar, vem aqui curtir É isso aí, galera, ó Show muito bacana O Roberto é uma pessoa maravilhosa Humilde Vai dançar muito, forró Tá calibrado já, né? Não, eu não vou dançar não Porque minha mulher não está aqui, mas Ela deixou você vir? Não, ela não deixou não, mas eu vi Eu sou seu fã Quando eu crescer, quero ser igual você Ela não pediu não Eu também não pedi também não Ela vai brigar comigo hoje Logo hoje que é o dia 69, dia 6 do 9 Não, hoje eu fiz 15 anos em casado Oh, é mesmo? É Mas ela comemorou antes de mim Ah, você é esperto Ela foi dormir cedo Ela sabe que você está aqui não, né? Sabe? Sabe? Não Não, mas ela está sabendo agora Ei, eu não, ela está aqui Estamos cuidando dele Oi, tudo bom? O que é seu? Meu namorado Você gosta de cowboy? Claro, né? Por que você gosta de cowboy? Cowboy tem alguma coisa diferenciada? Não, acho que é estilo É gosto deles Eu gosto do que ele gosta Gosta de queijo E aí, meu filho? Eu vi que você é bom do forró, hein? Rapaz, do forró Eu vi que você é bom do forró É bom do forró É bom do forró, bom do forró mesmo Rapaz, eu ganhei É bom do forró mesmo Sou eu Marco Berio Taro Ô, Berio, e seus teclados? Papé, teclado E Maté Falcão Olha só, galera Olha só Tô aqui com ele, Matheus Farias Ele que vai ser repórter hoje Aqui no show do Megazul junto com a gente E olha Dia 21 de setembro Estreia o programa Desenrola Comigo, Dani Lima E com ele, Matheus Farias Que Matheus Farias? Vocês não podem perder que vai ser sucesso Na Rádio Notícia FM É nóis Só aguardar, galera Agora ele vai tomar conta aqui do microfone Você gosta do microfone? Depende da situação Ah, então Se vira Bora lá, então Galera, olha o que eu encontro por aqui Daniel Ferrari E aí Daniel, tudo bom? Tudo certo, graças a Deus Tô vendo que você tá acompanhado Tô, tô bem acompanhado, graças Sempre acompanhado O Matheus Farias Gabi Fiorotti Tô sempre bem acompanhado Como que você chegou na moça Foi fácil, foi difícil Te deu patada? Não, foi difícil, foi difícil Sempre é difícil Nunca é fácil Será? O que você falou pra ela? Conta aqui pra mim Eu falei nada Não falou nada pra moça, véi Mas o cara tem que ter que ir suízo Tem que saber dançar Tem que chegar Mais ou menos, mais ou menos Dani, você acha Que como que um homem tem que chegar Numa mulher Pra convencer ela Que quer beijar na boca dela Tem que ser com jeito Com calma Dançando consegue? Depende do cara Amigo, se a mulher tiver afim Não precisa nem falar nada Ai, Daniel, Daniel Se o cara for bonito Gente boa Não precisa falar muita coisa não Agora se não quiser Pode falar até o Alcorão Que não adianta Meu Deus, o que é isso? Quem é você? O que você tá fazendo aqui, porra? Eu? Eu tô ótimo, e você? Tô bem, muito bem Já beijou quanto? Nenhum ainda Porra, nenhum Beija eu? Beija eu, olha lá Manda ele vir, então Manda ele vir Manda ele vir Manda ele vir, então Manda ele vir, então Manda ele vir, então Manda ele vir, então Essa mulher devolve o negócio Vai, vai Vai Se liga, calma aí Para, morra Olha aqui, calma aí Para, para Para, Dani Calma Eu tenho que perguntar E agora, o que eu faço? Manda um oi para a galera aqui Soró Silva, Soró Silva Para que sua namorada? Hã? Para namorada? Solteiro, sim, sozinho, nunca Toma vergonha, Sandro É, roi Toma Estonha Não Manda um recado para a novinha solteira Um beijão para você, Dani Ei, tio Não aguento não, hein Manda um recado para a novinha solteira Col título Morra E até o próximo circo Manda um recado Dimção É isso aí galera, esse foi Robério e seus teclados aqui no Colina Country Club! Eu falei que hoje foi Robério e seus teclados no Colina. É isso aí galera, Robério e seus teclados aqui no Colina Country Club! É isso aí galera, Robério e seus teclados aqui! Um abraço para os produtos, um abraço! Um abraço!